Capela de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim O rio Inhomirim era uma importante via fluvial da Baixada. Por ele, entraram colonos e se estabeleceram em terras planas e férteis. Segundo Monsenhor Pizarro, visitador pastoral em 1795, por iniciativa dos moradores foi construída uma capela dedicada à Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim, às margens do caminho de Inhomirim. A data da fundação e o nome do doador do terreno não se sabem, em razão da antiguidade deste templo. Inhomirim significa, entupi-guarani e campo pequeno, lembrando que, antes dos portugueses, as terras eram dos índios tupinambais. Com o crescimento do povoado, passou a ser necessária a presença constante de um padre. Por isso, em 1677 foi criada a freguesia, distrito paroquial, de Nossa Senhora da Piedade do Inhomirim. O primeiro paroco foi o padre Joaquim Moreira que serviu lá até morrer em 13 de outubro de 1709. A freguesia de Inhomirim era vastíssima. Existiam capelas filiais, comunidades, Serra Cima, e Serra Abaixo, hoje Petrópolis e parte de Magé. As capelas na serra, devido à distância da matriz, tinham direito à pia batismal, enquanto as da baixada realizavam os batizados na matriz de Nossa Senhora da Piedade. Nela, a foi batizado Luís Alves de Lima, o Duque de Caxias, nascido na freguesia em 25 de agosto de 1803. No cemitério da igreja foi enterrada Ana Maria Quitéria, avó do Duque de Caxias, que era sido a frequentadora das missas realizadas na antiga matriz. A freguesia de Inhomirim, com o movimentado Porto da Estrela, onde se formaram um vistoso arraial com uma capela dedicada à Nossa Senhora da Estrela dos Mares, disputava com Iguaçu a hegemonia econômica na região. Quando foi criada a Vila de Iguaçu, em 1833, as elites de estrela em Inhomirim não aceitaram fazer parte do novo município, gerando intrigas políticas que levaram a extinguir a Vila de Iguaçu em 1835. No ano de 1846, foi a criada a Vila Estrela, levando consigo as freguesias de Inhomirim e de Pilar. Um das histórias mais tristes, relacionadas ao antigo cemitério de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim foi a morte das crianças alemãs que morreram durante a imigração germânica para a formação da imperial colônia de Petrópolis, surgiram inúmeros problemas de acomodações para receberem tantas famílias na recente povoação. Durante o tempo de permanência das famílias nos abrigos improvisados, surgiram inúmeros problemas relacionados à alimentação, ao asseio e à saúde, o que gerava um grande mal-estar e descontentamentos por todos, principalmente no que fazia respeito às doenças, que reinavam na Baixada Fluminense, provocadas geralmente pelo intenso calor, como a febre do tifo e as diarreias. O atendimento médico era precário e faltavam medicamentos, ocasionando a perda de muitas vidas, sendo a maioria as das frágeis crianças. Todos os corpos eram transportados para o cemitério da freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, no terreno da Igreja Matriz. Devido ao grande número de falecimentos de crianças, algumas dezenas, o local de sepultamento, naquela época, ficou conhecido como o Cemitério dos Anjos. A maioria dos óbitos relacionados às famílias germânicas ocorreu entre 21 de agosto e 21 de dezembro de 1845, nos abrigos da fábrica de pólvora. Foram quatro meses de angústia e sofrimento, tornando-se uma lembrança triste, muito triste da história da antiga freguesia de Inhomirim, atual sexto distrito de Magé. Entre as crianças alemãs estavam o inocente João, filho de Baltasar Becker, aos 27 de agosto, foi sepultada a alemã Elizabeth Dorr, aos 30 de agosto, foi sepultado o alemão Peter, filho de Philippe Vindalzer, aos 2 de setembro, foi sepultada a inocente alemã Catarine de 18 meses de idade, aos 6 de setembro, foram sepultadas as colonas alemãs, Margarete de 16 anos de idade e Magdalene de um mês e meio de idade, faleceram de moléstia de tifo. Aos 16 de setembro, foram sepultadas as inocentes alemãs, Christine Sattler e Catarine Steyl, faleceram de diarreia, aos 19 de setembro, foi sepultada a inocente alemã Catarine, filha de Johann Adam Graef, aos 20 de setembro, foi sepultada a inocente Margarida, Krautraimer, faleceu de diarreia, aos 21 de setembro, foi sepultado o inocente João Malman, faleceu de uma febre de tifo, aos 23 de setembro, foi sepultada a inocente alemã Margarida, Kraemer, faleceu de diarreia, aos 30 de setembro, foram sepultados os inocentes, Catarine Stupen, de um ano e meio de idade, Bernard Albert, com seis meses de idade e Anne-Marie Pitzer, com três anos de idade, que habitavam a fábrica de pólvora, aos 2 de outubro, foram sepultados os inocentes, Jacob Coetzer e Elizabeth Riemann, ambos com dois anos de idade, residiam na fábrica de pólvora. Entre as datas de sepultamentos anteriormente citadas, houve as de mais dez crianças, cujos nomes não constam nos assentamentos ou simplesmente estão elegíveis. Geralmente, os familiares não acompanhavam o transporte dos corpos. Isso quer dizer que não assistiam às solenidades dos enterros. No ano de 1935, houve um procedimento de limpeza, no antigo cemitério da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade de Inomirim. As ossadas encontradas entre o entulho, das ruínas de um muro, foram recolhidas ao ossário, que localiza-se em um dos espaços que sobraram das ruínas da velha matriz. Com a extinção da Vila da Estrela em 1891, a antiga freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Inomirim passa a pertencer à cidade de Magé e se torna o atual sexto distrito de Magé, Vila Inomirim. Atualmente, a nave e a torre da igreja estão arruinadas. Somente resta a Capela Mora e um único espaço na sacristia, já que não há mais o piso do consistório. Abre esporadicamente, geralmente no dia de finados, 2 de novembro, para missas. Já o antigo cemitério está separado do atual cemitério municipal por um muro centenário. Ainda restam jazigos do século XVIII e XIX. O terreno do cemitério primitivo da antiga matriz é administrado pela Diocese de Petrópolis. Diocese de Petrópolis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto